Bom dia a todos, meu nome é Paula Fonseca, eu sou estudante da PUC Campinas e eu participei do projeto de iniciação científica junto ao CTI. É um prazer estar aqui apresentando o nosso trabalho nessa jornada científica. O título do nosso trabalho é Personalidade, um conceito possível na área de robótica, uma intersecção com a psicologia. Os integrantes do nosso grupo são Murilo, do CTI, Wallace, bolsista da Unicamp, o Josué, nosso orientador do CTI, e a professora Solange, que é da PUC e participou desse processo junto com a gente. Introduzindo o nosso trabalho, então, nós temos que o interesse humano por robôs é antigo. Desde o século XV, nós temos documentos datados sobre projetos do Leonardo da Vinci, que são protótipos do que a gente entende como robô hoje. Então, desde lá, esse interesse foi avançando e hoje nós temos, principalmente após o século XX, avanços na área da robótica. Esses avanços fazem com que os robôs assumam papéis diferentes na nossa sociedade e hoje é comum a gente encontrar robôs em diversos aspectos e diversos papéis sociais na nossa rotina. Então, uma questão que fica sobre essa participação dos robôs na nossa sociedade é a forma de interação humano-robô. A forma com que nós vamos aceitar o robô na nossa sociedade e como a dinâmica dessa interação acontece. Essa é uma preocupação que vai estar presente nesse trabalho. Então, a personalidade, ela vem no sentido de ajudar nessa interação, nessa dinâmica. A personalidade é um fator importante na dinâmica humano-humano. Nós sabemos que as personalidades que existem entre as pessoas, elas fazem com que uma comunicação seja mais efetiva ou não. Então, a personalidade não é questão da humana ou robô, também vai estar presente. Então, compreender as formas de que essa dinâmica ocorre se torna muito importante. Sobre os objetivos, nós temos a ideia de compreender o modo de que a personalidade tem sido retratada nos trabalhos experimentais que envolvem a interação humano-robô, assim como buscamos entender quais recursos são utilizados para a inferência de personalidade e de que modo a psicologia pode contribuir com a área da robótica. O método utilizado foi um levantamento na base de dados da Web of Science. A chave de busca foi Personality and the Human and Robotic and the Interaction, or Social and Robotic. E foram considerados artigos publicados somente entre 2017 a 2021 com idioma inglês. Então, a princípio, nós tivemos 373 artigos e esses foram submetidos a uma filtragem com os termos que estão na tela. Experiment, Test, Trial, Investigation, Examination, Demonstration, Observation. Isso porque com essa filtragem, a gente buscou selecionar os artigos experimentais. Então, essa foi uma forma da gente fazer essa filtragem. E isso resultou em 101 artigos, que posteriormente foram selecionados aqueles que trouxeram a utilização da personalidade e demonstraram contribuição para a interação humano-robô. Assim, os que foram considerados que fogem do tema também foram excluídos, resultando em 33 artigos. Eu vou apresentar um pouco dos resultados agora. Primeiramente, é importante destacar que existe esse consenso nos artigos selecionados de que o uso da personalidade é um fator importante para a dinâmica da interação humano-robô. A partir disso, a gente consegue compreender se as definições da personalidade que eles trazem são coerentes ou não. Então, primeiramente, eles consideram importante, mas a gente precisa também pensar se as definições que os artigos trazem são coerentes com a teoria da personalidade para a psicologia. Então, a gente destaca que muitas das definições que esses artigos apresentam estão em consonância com a perspectiva da psicologia, como o caso destacado nesse trecho, que os traços de personalidade são expressos por nossos comportamentos, pelo comportamento afetivo e social, específico em diferentes situações e ambientes sociais. Então, um dos artigos traz essa caracterização, que é coerente com a psicologia. Entretanto, a gente destaca também muitos aspectos, e eu trouxe aqui esse exemplo, de que eles colocam as personalidades entre aspas, como se fosse uma forma usual e informal de personalidade. Então, a gente pode destacar que esse tipo de utilização acaba por não estar tão coerente com a perspectiva da psicologia, porque coloca a personalidade de uma forma mais do senso comum, ao invés de estar sendo embasada em uma teoria psicológica necessariamente. Outro resultado de destaque é sobre o uso do modelo de personalidade. Então, nós temos que o modelo mais amplamente utilizado entre os artigos é o Big Five. O Big Five é composto por cinco dimensões dos traços de personalidade, sendo ele a extroversão, a amabilidade, a consciência, o neuroticismo e a abertura à experiência. O que nós temos de destaque sobre esse resultado é que isso indica que os artigos utilizados para fazer a análise do nosso trabalho, eles são voltados para a teoria psicológica no sentido de se preocupar com aquele modelo mais amplamente comprovado. Porque o Big Five, ele é atualmente reconhecido, porque ele tem muitos estudos e ele tem esse grau de reconhecimento, de confiabilidade e instabilidade. Então, isso é importante porque demonstra essa preocupação dos artigos da área de tecnologia com o que na psicologia a gente entende como confiável e importante para a personalidade. Assim, outro resultado que nós trazemos é que, além das conceituações e dos modelos de personalidade, que são utilizados nos artigos, nós também percebemos outros fatores que são relacionados à personalidade e são importantes, como a tendência à antropomorotização, que é quando as pessoas olham para o robô e tendem a relacionar-se com eles como se eles fossem humanos. Então, essa é uma tendência que existe. O engajamento, que é o quanto a pessoa vai estar envolvida com o robô. Então, esse fator vai ter várias características para se a pessoa vai se engajar ou não. E se a personalidade do robô vai ser um fator importante para a gente entender a dinâmica da interação segundo a dinâmica do indivíduo, a dinâmica da personalidade do indivíduo. Então, isso é uma questão que foi bastante desenvolvida entre os artigos. Então, a gente tem também que essa personalidade do robô, muitas vezes, ela se diferencia da personalidade da pessoa porque a gente entende que, na pessoa, a personalidade é o pensar, o adir, o sentir. E o robô, a gente tem primariamente, principalmente, a forma de representação da personalidade no modelo de comportamento físico. A personalidade do robô é uma particularidade da diferença entre a personalidade do robô e a personalidade humana é que a personalidade do robô vai estar sendo identificada principalmente pelo comportamento físico. Como discussão e conclusão desse trabalho, nós temos que a personalidade é um assunto complexo na psicologia, é um assunto que demanda os aspectos biopricípicos sociais e, por isso mesmo, nós temos como desafio a utilização dos conceitos da psicologia em outra área. Inclusive, essa é uma das questões que nós temos que tomar cuidado quando a gente pensa na utilização dos conceitos da psicologia na área de robótica. Então, como a gente apontou, a questão do Big Five é o mais utilizado. Entretanto, outros modelos de personalidade, outros tipos de classificação de personalidade apareceram nos artigos, que são esses que estão na tela, além do Big Five. Então, esses modelos, eles não são os mais reconhecidos, mas são utilizados e, por isso, nós temos que tomar cuidado também com qual tipo de teoria vai estar sendo utilizada. Então, a gente pensa sobre como isso ainda precisa ser estudado, como ainda demanda muitas preocupações no sentido de verificar se aquele tipo de teoria está sendo adequada para ser aplicada no campo da robótica. Então, a gente tem ainda que a personalidade na robótica vai se apresentar de uma forma mais imediatista quando a gente pensa na personalidade do robô e, muitas vezes, binária. Então, ou é extrovertido ou é introvertido. Então, para a psicologia, quando a gente pensa na personalidade do indivíduo, a gente entende que o indivíduo tem nuances. Então, falar de personalidade para a psicologia e falar de personalidade para a robótica, a gente ainda tem muito que avançar para a gente delimitar as particularidades de cada uma das áreas quanto ao tema personalidade. E a gente destaca também que a presença de questionários e testes em alguns dos artigos, em alguns dos artigos, como questões de autorrelato, elas são importantes também para a gente compreender não só um aspecto exterior da personalidade, mas também a personalidade que a gente identifica como sendo do indivíduo, da percepção do indivíduo. Então, esse foi um dos aspectos que nós também destacamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Jornada de Iniciação Científica, muito obrigada.